Música Música Versão Brasileira Everett Richard Música 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 Alphabeta Vou ensinar inglês Esta beca, alfabeta Alphabeta Música 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 Tem alguém pensando aê? O que vai acontecer hoje na boca bolsinha? Abre ele! Um, dois, três, e tira o pé! Palmas para todos vocês aqui Eu to maluquei não tô maluquei Eu tô maluquei tests Eu vou melhorar o final got stage Eu vou melhorar o final got % Dr. Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí